207. Uma cidade é formada por 16 quarteirões de esporte, segundo a figura ao lado. Uma pessoa sai do ponto P e dirige-se para o ponto Q pelo caminho mais curto, isto é, movendo-se da esquerda para a direita ou de baixo para cima. Nessas condições, quantos caminhos diferentes ela poderá fazer? Notemos aqui, inicialmente, a coordenada do ponto Q, certo? Então, o ponto Q tem a seguinte coordenada. Veja só, a pessoa se move dois quarteirões para a direita, não é? Então, vai ser dois quarteirões para a direita e três quarteirões para cima. Ou seja, do ponto P até o ponto Q, a pessoa vai dar um total de cinco passos. Então, nós temos o seguinte, o N, o total de passos, é igual a cinco. N1 é igual a dois. O N2 é igual a três. Então, cada trajetória, cada caminho que a pessoa faz do ponto P até o ponto Q, vai ser uma permutação de elementos repetidos. Ou seja, vai ser a permutação dos elementos que se repetem dois e três, no total de cinco. E isso aqui vai ser igual a cinco fatorial, dividido por dois fatorial vezes três fatorial. Cinco vezes quatro, dividido por dois. Quatro por dois é igual a dois. Dois vezes cinco é igual a dez. Então, nessas condições, ela vai dar um total, vai ter disponível dez caminhos diferentes, do ponto P até o ponto Q.